Olá, meus amores! Hoje vamos aprender locução adverbe. Bom, muita pessoa tem dúvida nessa locução adverbe, porque muita gente não sabe o que é locução adverbe. Então, hoje eu vou estar ensinando a vocês. Locução adverbe é formada por duas palavras. É tipo uma suposição, por exemplo. Noite. O que que temos? O que que pode acontecer a noite? O que temos? Uma noite. Uma noite de chuva. Uma noite de estrelas. Uma noite escura. Uma noite de lua cheia. Pneu. Pneu. Pneu de borracha. Pneu de borracha. Brinquedo. De. Plástico. Sopa. Então, a locução adverbial, uma coisa que pode ser noite de chuva, pneu de borracha, brinquedo de plástico, sopa de legume. Locução adverbial, meus amores, é o que pode ser a noite. O que que pode ser a noite, gente? É muito fácil a locução adverbial. Não é a locução adverbial, não, gente, é adjetivo, errei, desculpa. É super fácil de aprender. Exemplo. Só um exemplo, porque eu vou estar dando. Amor de mãe. Amor de mãe. A palavra, que tem duas, é de mãe, que sugere a amor. Amor de mãe. Esse amor de mãe, poderemos usar, pode ser materno, que é de mãe. E poderemos colocar amor materno. Então, além de amor de mãe, poderemos colocar amor materno. É super fácil de aprender. Você só tem que ter a prática. Bom, agora pratique esses exercícios na sua casa. Para ver se você sabe. Um beijinho. Um beijinho para vocês. E um abraço. Se gostarem, deixe o seu like. E também se inscreva para o canal. Para mais desses conteúdos. E outros conteúdos que eu tenho no canal. Obrigada por assistir. Tchau.